O que é trabalhar numa área destas do ponto de vista de um principiante que é o pessoal? Começando aqui por quatro ambientes ou situações que têm toda uma coisa em comum, sendo que o primeiro são vulcões, são casos que hoje em dia são casualmente bem compreendidos, conseguimos prever quando é que estas erupções ocorrem, mas isso tudo depende muito de se nós conseguimos obter dados sobre estes vulcões e isso não é uma tarefa fácil, como podem imaginar. Basta imaginar altitudes, gases tóxicos a descer pela montanha abaixo, etc. E mesmo que vocês percebam que há um período de baixa atividade, decidem ir lá à zona e de repente percebem que a situação mudou, as pessoas que vivem lá dizem-vos que não vão lá porque depois do almoço está sempre a descer gás tóxico pela montanha do lado sul, tens de dar a volta e agora são 30 km à volta da montanha. Outras são florestas tropicais que têm uma influência enorme no nosso clima e são alvo de muito estudo, mas não propriamente extremamente bem compreendidas também. Outra situação é a poluição em oceanos, se imaginarem por exemplo um derrame de petróleo no meio do oceano, se nós tivermos uma ferramenta que consiga ir a esse local, avaliar a situação e recolher dados para que as autoridades competentes consigam perceber o que é que se deve fazer, seria também extremamente útil. E a terceira são glaciares nos polos, também como conseguem imaginar, não são sítios fáceis de chegar e não são sítios fáceis com os quais trabalhar. E então, o que isto tudo tem em comum é que pessoas que trabalham como eu e que trabalham já há mais anos nisto, passam horas e horas no computador, passam horas e horas no laboratório e o momento alto do ano deles é poder ir a um sítio destes e realmente testar as coisas. E também é isso que eu adoro. Então, aquilo em que eu trabalho são robôs aéreos e trabalho no desenvolvimento destes robôs para conseguir resolver problemas que existem nestas áreas e em melhorar os estudos que conseguem fazer. Se quer alguns de vocês, estou a perguntar que são robôs aéreos, por isso toda a gente sabe que é um drone. Se vocês pegarem um drone e conseguirem pô-lo a fazer certas tarefas automaticamente, é um robô aéreo. Provavelmente uma certa opção de vocês, a primeira coisa que imaginou quando eu falei em drones foi isto. A segunda metade, provavelmente pensou que eu passo as vezes no laboratório a brincar com drones. E isso é mentira. Isso não é o que eu faço de tudo. Para além de brincar com drones, eu tenho outro momento para fazer. Quer dizer que eu desenvolvo, parte do meu trabalho passa por desenvolver robôs que se movimentam de formas diferentes. Como por exemplo este que se consegue movimentar na água e no ar. E outra parte passa por pegar nestes robôs e pousa a fazer tarefas complicadas em sítios complicados. Como é o exemplo de vulcões, como vimos há pouco. E como é o exemplo de reatores nucleares. Então, vocês agora provavelmente ouviram o doutoramento. E perguntam-se quem é que faz isto, quem é que se mete numa coisa destas. E eu pergunto-me mesmo muitos dias também. Mas há duas coisas que me mantêm a fazer isto. E pelas quais eu gosto muito de fazer isto. Posso passar os meus dias a construir máquinas. Sempre gostei de pôr as mãos na massa. E depois posso levar essas máquinas a sítios espetaculares. E isto é uma coisa que me levou um tempo a perceber que seria possível. Não porque eu não quisesse. Simplesmente porque não andava à procura. Quando eu era menino, eu queria ser um explorador. E queria ir para a África, para o meio da célula da Cataná, para abrir caminho, sabe-se lá para o mundo. E o meu pai uma vez disse-me que já está tudo explorado. Não é preciso exploradores hoje em dia. Tens a arranjar outra coisa para fazer. E eu, ok, pronto, fui fazer engenharia. E quase que pus de parte desse sonho idiota de criança. Pensava que era um sonho idiota. Mas o que eu não vi há muitos anos é que há mais do que um caminho que leva à Roma. E para mim acabou por ser a ciência. Para vocês, se vocês querem fazer outra coisa qualquer, há outros caminhos que podem explorar. E se vocês abrirem um bocado mais os horizontes e manterem o meu momento aberto, não quer dizer que não consigam chegar ao mesmo sítio por um caminho diferente. E por isso, a barreira que realmente me impediu de fazer uma coisa destas muito mais cheia na minha vida estava somente na minha mente. E eu nunca me apostei que vai estar lá. E pronto, foi isso que eu comecei a fazer há um ano atrás. Percebi-me que estava a trabalhar numa área que tinha aplicações muito diretas. Que podia ir trabalhar para sítios espetaculares. E decidi que queria ir estudar um vulcão. E fui ver onde é que havia vulcões aqui na zona. E a Eslândia é quem há a pé. Foi para lá que eu decidi ir. Peguei três amigos meus. Candidatámos uma bolsa. Arranjámos gente que estava interessada em estudar estes vulcões. Arranjámos gente que já tinha usado técnicas do género. E mexemos os mochilas às costas. Fomos para o meio da Islândia. Fomos para o meio da Islândia. E andámos pela Islândia. 370 quilómetros. Vimos quatro vulcões. Dois deles ativos. Um deles é bastante conhecido. Chama-se Hekla. E desde a Idade Média que é conhecido como as portas do inferno. E a razão é porque tendo a explodir de vez em quando. E ninguém sabe muito bem quando é que isso vai acontecer. O vulcão onde acabámos por fazer um estudo foi um diferente. E é mais possível o da Islândia. E foi o que explodiu em 2010. E libertou uma data de cinza vulcânica para a atmosfera. que bloqueou o tráfego aéreo na Europa. Provavelmente muitos de vocês são capazes de lembrar disso de acontecer. E depois de andarmos esses quilómetros todos. E fazemos estudo. Sacarmos dos drones que tinham estado no fundo da mochila. Durante semanas sem ser usados. Recolhemos esses dados. Criámos este modelo tridimensional da área de erupção. E pronto. Acabou-se a exploração por esse bróquio. Fazer isto também não foi uma tarefa fácil. Porque passámos três dias nesta região. É uma região entre dois glaciares. Debaixo de chuva, debaixo de vento, de voeira. Conseguimos ter ali uma jornada de quase três horas em que conseguiu-se voar. E corremos isto tudo. E pronto. Isto foi quase no final da viagem que eu fiz aqui à Islândia. E passado dois dias estava eu já outra vez em Londres. E depois me a pensar. Ok, isto acabou-se agora. Temos de arranjar outra. E então resolvi pegar numa área que está a ser desenvolvida no meu laboratório. Que são robôs aeroaquáticos. Exatamente isso. Robôs que se movimentam no ar e na água. E decidi que queria ir estudar glaciares para a Grunlândia. E pronto. É isso que eu tenho que estar a trabalhar agora durante os últimos meses. E para isso posso-vos mostrar já um dos resultados. Um dos robôs que já foram construídos. Que é este que nós chamamos de Selmav. Que é um robô que funciona como um avião no ar. E funciona como um navio à vela na água. Como vocês podem ver. Tem essas asas verticais em fibra de carbono. Usa-as para se movimentar com o vento. Mas depois se for preciso escolar. Vira-as para baixo. E agora é um hidroavião perfeitamente normal. Consegue levantar voo. A grande vantagem com isto. É que o voo é muito intensivo do ponto de vista energético. Quer dizer que não conseguimos voar durante muito tempo. Se queremos ir fazer um estudo de um glaciar a algum lado. Podemos voar por meio a duzinha de minutos. Recolhemos dados e voltamos. Se pudermos pousar na água já é bastante bom. Estamos ali parados. Não gastamos energia. Agastamos muito pouca. Mas o que nós queremos medir. Não vai ter connosco. Nós temos de ter com esses processos. Que nós queremos medir. Se conseguimos recolher a energia do vento. Que é grátis. Conseguimos fazer um estudo muito mais prolongado. E uma ambição muito mais prolongada. Vamos dar um bocadinho uma perspectiva. Como é que estes robôs aparecem. Isto é muito trabalho por trás. Vamos fazer um exercício. Do que é que é desenhar uma coisa destas. Podemos começar por um robô anterior. Que é o exemplo deste. Consiste num avião. Consiste num avião. Mais ou menos deste tamanho. Mergulha para dentro de água. Realiza uma tarefa qualquer. Subaquática. Pode ser recolher uma amostra de água. Ou dados de temperatura. E depois usa uma garrafita de CO2 à pressão. E ajeta-se por fora de água. E isso é um processo muito intensivo. Energeticamente. E é difícil pôr em escalas maiores. E é isso que nós queremos fazer. Não pôr em escalas maiores. Mas queremos que ele saltasse mais vezes. Mais ou menos uma vez. E se nós quisermos uma garrafa de CO2 grande. Consegue imaginar que a coisa não levanta voo. E então. O que é que nós temos. Quando estamos dentro de água. É uma abundância que podemos usar como. Fonte de energia. O que nós temos em abundância dentro de água. É água. E há várias formas de usar água como uma fonte de energia. Vocês são os de secundária. Têm a vossa ciência em dia. A que nós resolvemos usar. Foi usar o carbeto de cálcio. Que reage com a água. E liberta um gás. Que é explosivo. E pronto. Temos a nossa fonte de energia. Podemos usá-la para saltar para ir para fora de água. E a grande vantagem disto é que com 100 miligramas de carbeto de cálcio. Podemos fazer 5 saltos. Por isso. Umas gramas de carbeto de cálcio. Que cabem numa caixinha assim. Podemos andar a saltar centenas de vezes. E pronto. Passo número 2. Temos que conceptualizar o que é que vai ser o nosso protótipo. Isso é muito simples. Precisamos de qualquer coisa. Tire a água de dentro do lago. Ou do rio. Ou o que seja. Meta para dentro da câmara onde está o carbeto de cálcio. E se liberta o gás. Que tem independente de uma câmara de combustão. Dá-se a ignição. Estamos fora. Passo número 3. É realmente perceber o que é que é. Como é que funciona a física por trás do problema. Fazer experiências. Fazer modelos matemáticos. Comparar as coisas. Identificar os parâmetros. Que realmente. Conseguem-nos levar a construir uma máquina que funcione. E construímos a máquina. Vocês veem aí. É uma coisa assim deste tamanho. E depois de construída. Otimizamos certos processos. Como o voo. Ou a forma como se movimenta dentro da água. E pronto. Temos a nossa máquina construída. Vamos já para a Grunlândia. Não bem. Normalmente as coisas não funcionam. E isso é uma grande parte do que eu ando a fazer. Uma investigação. Não existe um livro de instruções. E quando nós acabamos de construir qualquer coisa. É muito provável que não funcione à primeira. Mas quando funciona finalmente. 3, 2, 1. Yes! 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 Sim. Foi assim tão difícil de fazer este funcionar. E isso foi um dos minutos mais altos deste projeto. E isto é outra parte. Um bocado que eu aprendi agora a trabalhar nesta área. É que as coisas não funcionam. Vou passar horas e horas em frente ao computador. Tentar perceber porque é que o modelo não está a funcionar. Ou em frente a uma máquina porque não está a funcionar. Ou porque reventa em múltiplos pedaços. Como aconteceu várias vezes com este projeto. E muitas vezes penso que atingi o meu limite. E que massa cinzenta já não dá para mais. E aí o que eu sinto é que é muito importante ter uma equipa por trás a trabalhar connosco. Porque é nessa altura que vocês pensam que ele vai atingir o vosso limite. E a malta que está a trabalhar convosco vem por dentro do problema com uma diferente perspetiva. Uma diferente visão. E ajuda-vos a superar os vossos limites. Eu diria que, tal como eu, se calhar saí de uma... Fui em relay para uma área muito diferente do que eu realmente estou a fazer agora. Aconselho-vos a fazer eu mesmo. Explorem diferentes caminhos. E não vão sozinhos nessa viagem. Arranjei-me alta com os mesmos interesses. Vão ver que vão conseguir ir muito mais longe. E vão ter uma viagem muito mais interessante. Obrigado. Obrigada.